Muito obrigada. Foi com as mãos que Jesus amparou Madalena e era com as mãos que os Césares romanos decidiam a sorte dos gladiadores vencidos na arena. Pilatos lavou as mãos para tentar limpar sua consciência. Foi com as mãos que Judas pôs no pescoço o laço que os outros Judas não encontram. Elas, assim, acarinciam o corpo amado trazendo cada vez mais para perto do amor e do sexo usando todos os dedos das duas mãos. Mas de repente pode se transformar em repulsa, horror, terror, pavor. E sendo agredida se defende. Não, por favor. Não. Quem? Eu? Eu? Minha culpa? Minha máxima culpa? Minha culpa? Eu juro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alguém? Fechada e levantada representa força, poder, opinião. Suave como uma bailarina. Ela desliza, ela balseia, ela dança, ela medica as chagas. Ela enxuga as lágrimas alheias e também as suas, escondendo-as por vezes dentro da vergonha da mais profunda solidão, da total incapacidade de amar. Mas também com as mãos, nós atiramos um beijo, uma pedra, uma flor, uma granada, uma esmola, uma bomba. Com as mãos, o agricultor semeia e o anarquista vem e incendeia. Com as mãos, nós construímos os salvavidas e os canhões, os bálsamos, os instrumentos de tortura, os venenos, os remédios, a arma que fere e o bisturi que salva. Com as mãos, o herói impõe a espada. E o carrasco acorda. Com as mãos, nós tapamos a vista para não ver e é justamente com elas que protegemos a vista para ver melhor. Os olhos dos cegos são as mãos, os mudos falam com as mãos. As mãos, na agulheta do submarino, leva o homem para o fundo do mar como os peixes e no volante da aeronave atira-o para o ar como os pássaros. Jesus abençoava com as mãos. O homem, para pedir a criatura amada em casamento, pede-lhe a mão. Agora, um aperto de mãos pode ser o maior pacto de amizade por uma vida inteira. E nos dois extremos da vida, quando nascemos para o mundo ou quando partimos para sempre, ainda são as mãos que prevalecem. Porque quando nascemos, para nos levar à carícia do primeiro beijo, são as mãos maternas que nos agasalham e acariciam o corpo pequenininho. E no fim da vida, quando os olhos fecham, o corpo gela e os sentidos desaparecem. Ainda são as mãos, brancas de cera, que continuam na morte as funções da vida. E a imagem consoladora do Nazareno pregado na cruz vai conosco para debaixo da terra em nossas mãos cruzadas sobre o peito. E as mãos dos amigos nos conduzem e as mãos dos coveiros nos enterram. E as mãos dos coveiros nos enterram.